o pessoal beleza bom dia tudo bem com vocês anderson bom eu acho que agora vai em eu o aquário assim é como você sabe né eu tenho um filtro tem o santo e traseiro mas aí é eu percebi que ela eu coloquei eu coloquei azul aqui de volta e ela começou a se interessar por ele né e aí passou um tempinho ele começou foi ele começou a fazer as bolhas de ninho primeiro tinha feito aqui né como ele fez ele começou a fazer aqui foi bom beleza eu fui lá eu desliguei eu desliguei a bomba desliguei o filtro olha a gente fez o ninho agora ali ó para esperar né eu queria poder filmar o abraço deles queria poder mostrar pra vocês acho que agora vai esperar aí ó meu amigo e aí vai rolar ou não vai ou você é tímido com a rosinha ele não quis saber de jeito nenhum tá lá fazendo o ninho dele coloquei comida ali é porque eu vou sair para achar que esse final de semana eu acho que vai rolar entre amanhã entre hoje e amanhã aí agora ele resolveu bater nela bom vou esperar aí até cenas dos próximos capítulos abraços tchau 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 tchau